Nos escutamos E depois da primeira discussão Há muitas mais E terminamos Não discutamos Toda a culpa foi meu erro Por não dizer francamente que Já não te amo Já te pedi perdão E não me queres perdonar Que queres se eu agora? Não quero que me vá Porque não podes evitar Que eu a quero É mais A amor Não me perguntes Que quando convenço este amor Porque por Deus, por Deus Que não, que não me lembro Eu só sei que encontrei Que já me enamoré E hoje a quero É mais A extraño Não discutamos A extraño A extraño É mais Que queres que me vá Que queres que me vá Porque no podes evitar Que eu a quero Que eu a quero É mais A extraño Não discutamos Que eu a quero 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 Que eu a quero